E quem vem sabe que é só gratidão, tá comigo, tem minha proteção. Seu quarto é uma bagunça, falou pra arrumar, se eu não arruma, então agora vai mostrar a realidade sim nessa casa. Não é não, é sempre. Eu falo pra arrumar, olha gente, vou... Ah, não foi uma bagunça na minha cama não, porque se eu vim aqui, aí tinha um monte de roupa lavada que não tá dobrada ainda. E aí, tio Ted falou, eu falei, tio Ted, você arruma a sala assim, ó, pra parecer que a gente é gente, normal, né? Aí o que ele fez? Ele jogou todas as roupas limpas em cima da cama, então tá essa zona assim. E hoje eu não tive tempo de arrumar a cama, então... E eu sou uma pessoa que não acreditava muito em arrumar a cama, mas hoje em dia eu acredito porque fica mais bonito. Porque eu acho que eu já cheguei à fase adulta da vida e antes eu não gostava de arrumar a cama. Eu falava, pra que arrumar a cama e vai dormir de novo? E aí, hoje em dia eu arrumo, né? As pessoas vão olhar e falar, foi uma baby maluca. Ela é muito metida. Só que ela é ganhando a loteria. Vida sua avó, né? Só tem um par da meia, cara. Não tem outro, não. É isso que o público quer ver. A realidade tá com a vida. A galera fica assistindo ela na live, bonitinha, e não sabe como é. As minhas calcinhas, tudo chegou lá. Tá ótimo aqui as meias, ó. Vamos entrar pro estúdio? Vamos. Putz, essa meia não tá dando, não. Pera aí, desculpa, eu vou dar uma diminuída nela. Vem, mancha. A gente tem que ir fechando as portas dos cômodos, porque senão a cadela o quê? Ela destrói a casa. Destrói a casa. Tem que deixar a casa contida em lugares que a gente quer que ela fique. Eu falei pra produção, não, a gente vai pro estúdio no seu carro. Eu falei, show, né, gente, que eu tenho assim, meu sandeirinho, coitado, já tá acabado, né? E aí, a última vez, quando eu me mudei, na verdade, já tem oito meses isso. Porque eu não consegui ainda, mas um dia vai. Eu mudei do Rio pra São Paulo, e aí, no meio da viagem, caiu o escapamento do carro. E até hoje eu não botei de volta. Então, assim, a gente anda de sandeiro, parece que a gente tá andando de Ferrari. E tá... Negócio assim, entendeu? E aí, o escapamento, eu acho que com o peso de mais pessoas, ele vai pipi, fica batendo. Mas é isso, gente, vida real, vocês não querem isso? Então é isso que vai ser, tá? Vamos fazer uma vaquinha pra comprar um carro. Aqui é assim, gente. Aqui é o seu dito, inclusive, o vizinho, esses dias, que tava quebrando o apartamento dele, ele quebrou minha parede junto, ele queria unificar os dois apartamentos. Mas é só um detalhe, tá? Mas a gente tá indo pro estúdio e agora gravar outra música minha. Acho que eu vou dizer assim, né? Joguei no ar, será que vai ter mais de uma, né? Se tem outra, talvez tenha. Mas a gente tá indo pro estúdio. Já fui pro estúdio uma vez, então eu tô indo de novo. Na verdade, agora a gente vai gravar, então, a primeira música. Eu, Azzy e MC Caveirinha. Então, a gente não tem nada ainda, não tem letra, não tem nada. Tem uma batida só, do fundo da música, assim, um arranjo, né? Que é, ó, os instrumentos, né? No fundo da música. Só que a gente não tem nada, não tem letra. Eu já, é... Eu gosto muito dos feats que eu vou fazer, então... E eu também acabei pesquisando um pouquinho mais sobre eles pra eu poder entender, né? Como, enfim, o que eles gostam de fazer e tudo mais. E aí eu separei... Assim, não sou experta de música, não, né? Gente, eu tô começando, mas assim... Dei uma estudada, tá? E eu separei algumas coisas que eu queria incluir nessa primeira letra. E aí a gente vai sentar no estúdio agora, na Red Media. Assim, a gente sai daqui, saindo pra lá agora. E aí a gente vai compor. Pô, se não tem fórmula secreta, às vezes fica aí o 10 sentado um lado do outro. E a gente fica assim, 10 minutos sem falar nada. Fica aquele clima, assim, ó, um silêncio constrangedor. Mas aí ele vai pensando, eu vou pensando. Daí ele fala uma coisa, aí eu falo outra coisa. E acaba saindo uma letra no final das contas, tá? Então hoje vai sair uma letra. Não sei se vai sair a música inteira hoje, mas hoje vai sair uma letra. E aí outro dia a gente vai gravar a voz. Porque daí eu preciso fazer uma aula de canto antes, né? Pra dar uma aquecida na voz. A gente tá falando muito, acho melhor a gente ir embora, né? Vamos. Vamos embora, né? Parte. Para tudo! Acabei de receber a versão final do meu clipe. Então agora eu sou cantora, amor! E se você não conhece Resso, deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó. Conforme vai tocando a música, vai aparecendo a letra pra você cantar junto. E Resso não é só um aplicativo de música, mas também uma rede social onde você pode interagir, comentar nas músicas aqui. Mas bora então voltar pro vídeo e ver como foram os bastidores da gravação da minha música. Beijo! O que eu tinha que levar o celular? Não é bolso, nada, né? Pede mesmo. Ah, deixa eu ver se eu peguei a chave do carro. Peguei. Bora, pode entrar. Gente, esse é meu miro de carro, tá uma zona, tá podre. Até uma semana atrás tinha as cobras que o Final Level botou numa trollagem. Tinha 50 milhões de cobras. Acho que tá bonitinho. Vai ver. Mas assim, gente, é bem provável que tenha cheiro de novo ainda, porque meu carro, ele tem vários anos, mas eu não uso direito, então é isso. Bora. Vai ser assim daqui até lá, tá? É aquecimento, né? Não diria por dia. Eu tenho que fazer algumas vezes por semana. É mais exercício de respiração. Fazer mais todo dia. Pra eu ter fôlego e tudo mais. Mas eu sempre faço esse tipo de exercício antes que eu precise cantar, assim, né? Por exemplo, agora a gente vai pro estúdio, a gente não vai gravar a voz oficial ainda. Então, quando a gente for gravar a voz oficial, eu vou ter a minha estrutura de canto, eu vou ter uma aula com ela antes. Então eu vou ficar uma hora aquecendo, tudo isso que eu fiz é um exercício. Tem vários. E esse aqui é o mais basicão, assim, realmente pra dar uma acordada nas cordas vocais. Mas aí os... Aí quando eu for cantar, realmente são exercícios, mais exercícios. Ô, Fã Baby, tem uma case ali pra você fazer agora. Ah, claro, ajuda. Ficou bem natural essa. Pode deixar comigo. Eu ajudo. Nossa, tá pesada, gente. Tá vendo que a gente já pagou a amor? O Leandro é mó otário. O Leandro fica fazendo... Ai, Fã Baby, pega o negócio ali pra você estar ajudando. Eu pareço a maior cretina no vídeo. Olha, vão ser atropelados aí, ó. Olá, olá, olá. E aí, Fã? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Entra aí, fica à vontade. Vamos. Bem-vindos à Rede Vídea. Ai, meu Deus! Só porque eu vou liberar o meu teste. Muito sim. Dá cinco minutinhos que eu já te dou o martelo final, mas acho que é isso. Liberado. O pessoal já tá todo testado. Tá bom? Tá bom, eu. Muito obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá? Vamos. Olá! Bora! Olá, olá, olá! Daniel, Fã Baby, o Marcelo, de Max, de Onipi. Beleza? Bem? Olá, olá, olá. Bem, e vocês? Bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Onde é que eu acho que vocês... A Fã vai comer o negócio ali, eu já apresento ela. Alva, Fã Baby. E aí? Tudo bem? Prazer. Tá bom, eu vou tirar, tem que tirar também. Tá todo mundo testado, tá? É, mesmo. A gente testou também, a gente sempre testa. Então, eu separei algumas coisas. Nossa, que lindo. Você tá pensando em falar sobre o quê? Acabei de ficar cicatrizando ainda. Cuidado, cuidado. Tá tranquilo. Você tá pensando em falar sobre o quê nesse som? Então, a gente tinha uma ideia, tipo assim, de fazer... Eu tô te mandando uma referência. Eu queria fazer uma coisa... Um pouco de... Uma mistura de trajetória com shade, assim. Sabe? E aí, uma referência que eu mandei foi a work da Iggy Azilia. Por conta da letra, que ela fala um pouquinho assim. E aí, eu trouxe algumas coisinhas. Ah, posso ir ouvindo, né, também. É, eu acho que... Eu queria ouvir de novo. Pode ouvir a work, pra também pegar a vibe. É. Eu não consegui achar outra referência do estilo, assim. Mas eu queria uma música meio que, tipo assim, alguma coisa de trajetória. Como é a primeira, acho que tem que ser, tipo assim, muito, sabe? Explosiva. Então, é realmente, tipo... Sabe? E eu tenho muito essa coisa, tipo assim, de farpas, alguma coisa assim. Então, eu queria, sabe, dar uma apimentada nesse sentido. Me envolver em treta, mas não vou ficar quieta, é mais legal. Tá bom. Tipo... Me envolvo, acho que é. Me envolvo em treta e... Me envolvo em treta, porque não vou ficar quieta, né? Não vou ficar quieta. É. Tipo... É porque não é só do que aconteceu, é que vai acontecer. Então, o que vai acontecer próximo, também não vou ficar quieta. Mas aí, se tu quiser... Quer mudar a melodia? Não, acho que agora você falando essa segunda voz, acho que seria muito legal. Kibê, bota aí a segunda pra ela ouvir, mano. O bagulho tá... Tá no pau aqui, não sei por quê. É porque a gente tá metendo bala em geral aí, da internet na música. Não, é porque essa mesa é conectada na internet. Mas então, por que tipo assim, tentando pensar assim, como uma pessoa que não entende da treta. Uma pessoa que não entende da treta, tá? Digamos assim, gostou da música. Ela tem que ter um... social, porque a minha questão é só tipo assim, a frase em si, sem a... Sem a parada. Sem o entendimento da treta, entendeu? Mesmo por mais que pesquisem... Saquei. Tipo assim, por que verde é de rainha? Entendeu? É tipo assim... Ah, eu nem pensei nisso. Eu nem entendi também o por que verde é de rainha. Eu acho que daí é tipo assim, fica mais... É que o verde remete... O verde é o mato. É o verde do mato também que tu tá rodando. O verde é... Eu sou a rainha. Tem uma parte que você fala... E o verde é o mato. O verde é o mato. Não sei. Falando que eu tô roubando, nas provas lá que a gente faz, aí começaram tipo de víbora. E aí associaram verde à víbora, porque víbora é verde, né? Sim. Só que o meu fandom, tudo mais, é sempre amarelinho, que é tipo, eles mandam corações amarelo em tudo. Ah, entendi. Então, falar de fanbaby, é amarelo. Entendi. Mas aí o verde é parte da víbora, que tipo, é uma parte que meio que... Teve que juntar depois, por conta de todo o contexto, sabe? Cinco estrelas. Não, mas mais cinco estrelas, mais não tem, mas perdão, que é o que você queria botar ou não? Pode ser. Porque acho que daí é... As cinco estrelas... Mas é que... Que realmente já aconteceu. Então, cinco estrelas já aconteceu. Pode ser... Ih, não tem mais perdão? Mas não tem mais perdão, porque junto com a frase anterior, você sabe que veio do coração. Entendi. Com a intenção, sabe? Entendi. Eu acho que a gente pode pensar numa frase bem f***, assim, que você curta muito. E, tipo, duas frases e repetir, porque... O coração, cinco estrelas e não tem mais perdão. E quem vem sabe que é só gratidão. Tá comigo, tem minha proteção. Olá! Bom dia! Já tá gravando? Cheguei, gente. Mais um dia no estúdio. Hoje eu nem esqueci, ó. Se você esquecer, a Maga me mata. Minha teacher de canto. Oi, oi, oi. Oi, tudo só? E é um bem? Tudo só? Tá. Como é que a gente chama? Centro documento, né? Por favor. Mas é o mesmo negocinho que usa, né? É. É o dia, gente. Fazer aula de canto-goro pra crescer, vamos ver. Tô um pouco rouca. Deveria, não deveria, né? Mas outra eu fiz live até que horas. Fiz sete horas de live só. Mas tamo aí, né, gente? Aí você complica a gente, né, Fungi? Complicou mesmo. Minha prova vai tá bem feliz agora. Ah, baby! Tá bom. 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 E aí, gente? Tira a água, por favor. Tá, Tiana. Tô vendo o notebook aqui, ó. Torcei pra ter um dedo. É sofá, era assim? Acho que mudaram o sofá, hein? Essa... Lembra a madeirinha que eu falei que eu tirei foto? Era essa aqui, ó. Esse fundinho. Aí a galera conseguiu descobrir que eu tava no estúdio de música por causa desse fundinho, ó. Tá sentindo bem pra bem aí? Ótimo. Larga a mandíbula, deixa ela bem soltinha. Pode juntar os lábios, mas deixa a mandíbula largadona. Agora a gente vai mastigar um pouquinho. Imaginando esteem. Tá muito baixinho. Ó, não aperta assim, sabe? Deixa a mãozinha. Isso não altera a postura do corpo. Não é o corpo que tá apertando. Sim. É a ponta dos dedinhos que tá apertando, sabe? Que tá su... E é uma coisa suave até. Tá. Isso. Bem ligadinho. Agora vamos fazer os backing vocals. Backing vocals. O que que é backing vocal? O vocal que fica no back. Ah, haha. Estouco. Fundo, gente. Fundo da música. Porque a gente sempre criava uma faixa principal. Daí a gente vai adicionando camadinhas, entendeu? Quanto mais camadinha, mais bonita ela fica, mais incorporada. Normalmente nas minhas músicas, eu gosto de fazer... As minhas músicas. As minhas músicas, mas nas outras também tem. Eu gosto de fazer um coro, tipo assim, no refrão, que tem vários, tipo assim... A primeira eu canto assim, na segunda eu canto assim, na terceira eu canto assim. E aí, tipo assim, meio que junta e parecem várias pessoas, mas é tipo, todas eu, assim. E acho que fica mais gostosa de ouvir a música. E aí depois a gente vai pros cacos. Que os cacos é tipo... É... Essas coisas que tem atrás da música. Tipo, gritinhos. Tipo, fala... Ele é meu fã, baby. Se eu quiser repetir, eu falo... Fã, baby. Sabe? Que fica sempre aquela coisinha que fica... Que ninguém percebe, mas que todo mundo gosta. Porque escuta a música inteira e... Né, eu acho que tem um vídeo muito legal da Ariana Grande no YouTube fazendo os cacos, assim, na música dela. Que eu acho que faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que não percebe, mas percebe sim. Sabe que isso vem do coração... Saiu. Ah tá, você parou? Tá. Sabe que isso vem do coração... Tá da hora, você pegou a mão rapidinho, que eu falei. Agora eu vou valendo. Estamos gravando a voz. Arrumou tudo aqui porque eu tava... Cantando um pouco fora do microfone. Que é bom ficar bem... Retinho. E agora eu botei a letra aqui, gente. Porque assim, eu sei a letra, mas eu sou um pouco Dory. Aí, às vezes... Você fica... Não vai dar branco, não vai dar branco. Deu branco. Então eu prefiro ter a letra aqui sempre. Bora. Sabe que isso vem do coração... Cinco estrelas e não... Não. Fica a subir, gente. Calma. Vai rolar, gente. Show. Tem uma parte pra melhorar, você acha? Cinco estrelas... Cinco est... Não, mas aí eu... Eu tenho vontade de descer o tom. Sabe que isso vem do coração... Cinco estrelas e não tem mais perdão... Sabe que isso vem do coração... Cinco estrelas e não tem mais perdão... E quem vem sabe que é só gratidão... Tá comigo... Tem minha proteção... Gostei? Curtiu? Gostei? Tem umas partezinhas assim de timing que eu vou agitar depois... Pra ficar mais certinho, mais cravadinho. Mas eu gostei. Mas a gente tem, hein? Tava escutando um anjo cantando aqui, gente. Desculpa. Alguém acha que é fácil gravar a música? Alguém acha que é? Alguém acha que é fácil gravar a música? Não sei. Deve ter gente que acha. Nada é fácil nessa vida, gente. Depende do ponto de vista. Já são 15 horas no estúdio. Mentira. Nem sei o que horas são. São 6 horas. A gente chegou era... Achei que era 1. Da manhã. Já tem... Já tem... 5 horas. 4 horas. 5 horas. Putz, Leandro. Foi difícil fazer essa conta, cara. De 1 pra 6? Vamos lá. 6. A gente entrou a 1. Sobra? 5. Vamos ver também o que os meninos acham depois que chegar pra eles a música. Ver se eles acham que precisa de mais alguma coisa de voz, alguma coisa de sono. Acho que também, de repente, a gente pode usar acho que até uns backings que a Alva gravou no dia colocar junto. Porque, tipo, muita música americana, inclusive a Destiny's Heart, que acho que é uma half boa pra essa, tem backing vocal de diferentes vozes. Não é só de uma voz até porque, Beto, já são 3 mulheres, né? Eu acho que se colocar mais camadas vivas com outras mulheres também, e até umas graves de homens bem escondidas, tipo o que o Pedro fez, acho que você viu que ele colocou umas, né? Se a gente colocar mais algumas, acho que dá pra dar mais uma encorpada no refrão. Mas acho que, tipo, do seu trabalho hoje, tá, tipo, completo, tranquilo. Chor, top. Fala aí, Fran, quantas horas a gente estudia? Nem sei, que horas são? 7 horas. Mentira. Mentira, 5 horas. Nossa, eu tô com dor nas costas, eu tô velha hoje. Aham. Dore nas costas, por isso que eu tô sem agachada. É o preço da fama, né? Tô carregando as costas. Tô doido. Mas ele tava mixando ali. E agora a gente vai gravar o começo, porque a gente deixou o começo pra gravar por último, porque é uma parte um pouco mais surrada, e aí como minha voz tava aquecida por uma parte um pouco mais grave, aí o sussurro é bem ruim, sabe? Então, a gente vai fazer o sussurro depois, que vai ser o começo, na verdade. Vocês acham que a música é começa pelo começo? Não necessariamente. Você tá gostando? Tô. Ó, a gente tá fazendo, refazendo 300 vezes pra ficar perfeito. Porque eu não saio aqui se não for perfeito isso aqui. Gente, já vi o clipe. Eu tenho certeza que vocês vão abar. Inclusive, tô aqui em resto e tô imaginando porque o quê? Quando eu gosto de um artista, quero decorar a letra da música, e aí vai passando a letra aqui conforme a música vai tocando, e aí eu vou lendo, e eu decoro muito rápido assim. Então, quando sai a minha música, eu quero que vocês entrem em resto, que vocês salvem lá a música na playlist de vocês, e vocês comecem a decorar a letra. Também tem que deixar comentário, gente, porque esse não é só um aplicativo de música. Ele também é uma rede social onde você pode comentar, você pode convidar os seus amigos pra escutar essa mesma música. Tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de conferir Víbora, tá bom? Amanhã, aqui no Final Level. Beijo e até amanhã. Tchau! Víbora.